Música Fala pessoal, é um videozinho extra mais aí pro canal, tá? Os vídeos estão todos os sábados, mas vou postando alguns aí em outros dias aí conforme o pessoal vai pedindo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego aqui na minha caramaiola, beleza? O meu kit dentro da caramaiola pra colocar aqui na bike. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, tá? E compartilhe o link com seus amigos. Valeu! Cola pra remendo. Fisioforte aí pra cãibra e dor muscular. Esse potinho eu mostro como fazer aí no canal, tá? Dinheiro. Sacolinhas práticas. Papel higiênico. Lixa, pra lixar o remendo. Aqui tem remédio, aqui tá enrolado aqui dentro do papel. Tem dipirona e dicrofenaco sódico, pra dores. Aqui é guaraná em pó. BCAA e vitamina. Protetor solar. A espátula. Enforca-gato. Estiletezinho. E uma serrinha. Mais enforca-gato. Remendo. Um pouquinho de veda rosca. Até problema no bico. Um alicate. Pra tirar alguma coisa aí do pneu, né? Outro remendo. Mais comprido. Câmara de ar. Passei um talco nela, pra ela não ressecar. E uma identidade. Essa outra aqui tem as mesmas coisas, né pessoal? Só que aí aqui eu aproveito e carrego óculos de sol. Deixa eu mostrar as bikes pra vocês. Onde que eu carrego ela. No caso, a caramaiola eu deixo aqui, né? E aqui eu carrego a água. E outra água eu carrego nas costas. Aquela lá é minha MTB e essa aqui é minha Gravel. Beleza. É isso aí. Pessoal, mais um detalhe. Eu carrego todas as coisas aí em saquinho de gelinho. Que é pra que se o caso a cola ou alguma coisa vazar, né? E não estragar as demais coisas. Beleza? Valeu. Só não posso deixar de falar aqui, tá? Do joguinho de chave. Meu joguinho de chave tá aqui. Com o extrator de corrente e tudo. Eu fiz uma bolsinha. E aí passei um velcro. Então ele fica aqui direto. Cada bike tem um. Então não preciso carregar na caramaiola. Música